Olá pessoal, uma questão da ESA 2006. Num barril há 12 litros de vinho e 18 de água. Num segundo barril há 9 litros de vinho e 3 de água. Sabe-se que todas as misturas são homogêneas. Calcule as quantidades em litros que devemos retirar de cada barril para que juntas perfaçam 14 litros, sendo 7 de água e 7 de vinho. Uma questão clássica de mistura, mas que muitas pessoas agarram. Beleza? Bora fazer um esqueminha aqui dessa questão. Prontinho, aí estão os dados. No primeiro barril a gente tem 12 mais 18, nós temos aqui ao todo 30 litros de mistura. Esse aqui é o nosso barril número 1. Desses 30 litros são 12 litros de vinho. Então são 12 litros de vinho. E aqui são 18 litros de água. Perfeito. No barril número 2 nós temos 9 mais 3. Nós temos aqui ao todo preenchido 12 litros. Esse é o barril número 12. Número 2. Desses 12 litros, 9 litros são vinho. Então 9 litros é vinho. E apenas 3 são água. 3 litros são água. Beleza? Aí ele quer tirar uma quantidade de mistura de cada um desses. Certo? E essa quantidade tem que perfazer. Vamos colocar aqui. Vamos chamar aqui. Ele vai retirar uma quantidade de água do barril número 1. Certo? Quantidade do número 1 mais uma quantidade do barril número 2. E tem que perfazer em 14 litros. Beleza? Eu vou chamar essas quantidades aqui de quê? Vou chamar essas quantidades aqui de x, obviamente. E a outra eu vou chamar de quê? O restante. Não põe y não, cara. É o restante. 14 menos x. Beleza? Aí eu tenho que ter, desses 14 litros aqui, eu tenho que ter 7 litros tem que ser água. E 7 litros tem que ser o quê? Vinho. Aí eu vou escolher uma das duas. Ou água ou vinho. Certo? Bora fazer com água? Então tá. Eu vou escolher a água aqui como padrão. Tanto faz, tá gente? Água ou vinho. Então tá. Então eu fui lá, peguei uma quantidade x do barril número 1. Dessa quantidade x, quanto que você acha que veio de água? Não é homogêneo? Então dessa quantidade x aqui, veio de água, cara, 18. Trinta avos. Por quê? No barril número 1, 18 é água. Então a proporção de água é de 18 para 30. E agora eu fui no barril 2 e peguei 14 menos x litros, que é o restante. Quanto que veio de água? No barril 2 eu tenho 3 litros de água, num total de 12. Isso vai ser igual a 7. Se eu escolho vinho, o que ia mudar? As proporções. O 18 e 30 ia ser 12 e 30. E o 3 dozeavos seria o quê? 9 dozeavos, se fosse vinho. Mas é água, dá no mesmo. Beleza? Então agora, vamos lá. Aqui eu vou simplificar por 6. Por 6 vai dar quanto? 3 quintos. Então 3 quintos de x. Mais aquele 3 dozeavos ali, eu vou simplificar por 3. Aqui, vai dar o quê? 1 quarto. Agora eu vou fazer a distributiva ali. Vai ficar aqui 3 quintos de x. Distributiva vai ficar vezes 1, então não vai mudar nada. Sobre 4. E aqui o 7. Agora eu vou tirar o MMC de 5 e 4. Quanto que é o MMC de 5 e 4? O MMC de 5 e 4 é 20. Então a gente vem aqui e coloca o 20 de baixo. Vamos lá então. Então a gente vem aqui e coloca o 20 aqui de baixo. Assim. Aí ó. 20 por 5, 4. 4 vezes 3, 12. 20 por 5, ó. 20 por 4 dá 5. Então fica 5 que multiplica o 14 e o x. 5 vezes 14, 70. E 5 vezes menos x, menos 5x. 20 por 1 aqui de baixo, 20. Vezes 7, 140. Corto 20. 12x menos 5x dá 7x. Beleza? Igual a 70. 140 menos 70. X igual a 10. Aí ó. X é a quantidade do barril 1. Então a gente pode responder como agora? Então ó. No barril número 1. Vou botar aqui ó. No barril número 1. Eu vou estar pegando 10 litros. Como o total é 14, né? No barril número 2. Vou estar pegando 4 litros. Certo? Então aí está resolvida essa questão que muitas pessoas acham bem complexa. Tranquilo? Então está aí mais uma questão resolvida pelo professor Azari, matematicando com Azari. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal para continuar recebendo mais vídeos como este, né? Eu lanço lá o vídeo, você clica na notificação e recebe a questão resolvida. Você que está assistindo para o Enem e para vestibulares, não pode deixar de se inscrever no canal. Tá bom? Gostou? Curte aí. Dê seu joinha. Tá bom? Indique o vídeo para os seus amigos, seus colegas e tudo mais. Fui. Valeu, galera. Valeu, galera.